Bora, ai meu Deus, que susto, tinha uma véia ali, ai meu Deus, ai que susto Fala mesmo, aqui quem fala é o Night, bem vindos a um novo jogo de terror do Bob Esponja Sim, se você gosta de Bob Esponja e vai assistir esse vídeo, você perderá sua infância Sim, porque é um jogo de terror do Bob Esponja, onde seu objetivo é entrar num porão assombrado dos seus city cages Talvez seja a casa do Bob Esponja, não sei mais ou menos o que é O jogo se chama The Crush Seller, então bora jogar, vamos ver como que é esse jogo É um jogo de terror novo do Bob Esponja que lançaram E bora lá, vamos ver como que é Se você é novo no canal e gosta de Vondan, Granny, Mr. Meat, Duck Season, todos os tipos de jogos de terror Se inscreve aí e ativa o sininho que você não pode perder nenhum vídeo do canal, então se inscreve aí e ativa o sininho E mesmo se você não receber vídeo no meio dia, entra no meio dia que tem vídeo novo, tranquilo? Então bora lá, vamos jogar e vamos dar um play game aqui Ok, sabemos que a gente é o Bob Esponja Converse com o seu city cage Olha lá, seu city cage Olha lá, tem alguma coisa aqui em cima? Ah, eu não consigo subir Nossa, quanto dinheiro, velho Ah, a gente tá no cofre do seu city cage Olha isso, mano Agora a gente sabe como ser pão duro E guardar todo tipo de dinheiro é muito importante Olha como seu city cage é rico Mano, eu vou pegar todas as moedas que eu vi pela rua, pela casa, pelo chão, por todo lugar eu vou guardar no cofrinho Porque olha isso É muito dinheiro Olha lá, seu city cage Oh Oh Oh, entendi, entendi Então beleza, ele quer que a gente entre lá dentro do cofre dele E procure um chocolate Porque é uma receita secreta que ele precisa muito Meu Deus, seu city cage, mano Por que você vai fazer isso comigo? Você vai fazer eu entrar num porão assombrado Hello Hello Uou Ah, entendi O espaço fecha com tudo a porta Tá, beleza Eu tenho que procurar o chocolate bars Ok Hello Mano, eu tô com receio Porque eu não sei o que tem aqui dentro, velho Pode ter um monstro, pode ter um... sei lá Qualquer coisa Uh Hello Que que é o senhor, mano? Cara, que bizarro é isso, velho Ai, meu Deus Hello Tá, beleza A gente tá aqui na entrada Que é a saída ali no caso Ai, meu Deus, tá aqui Meu Deus Mano, eles tão me cercando, velho Meu Deus, que bicho feio é esse, velho Beleza, estamos aqui Aqui é onde que a gente tá E a gente tem que achar o chocolate A gente vai ter que vir pra cá Virar a direita e chegar no chocolate Só que a gente não consegue ir por ali Porque ele tá ali, velho Olá Tá, beleza Eu vou entrar aqui Mano, eu tô com medo, velho Eu não sei o que vai aparecer Olá Quanto dinheiro, velho Hello Mano, cadê esses monstros, velho Beleza, estamos aqui Olha o tanto de dinheiro que o senhor e queijo tem Parece... mas... Que que é isso, velho Eu vou chegar mais perto Ele mata a gente Não Ok Eu quero saber Por que o senhor e queijo Eu quero saber Por que o senhor e queijo Tá guardando uma véia E um cara véio também Será que as mães dele Ou os pais dele Sei lá Comenta aí embaixo Que vocês sabem, velho Que estranho Aqui é o cofre do senhor e queijo E ele tá escondendo isso Ai, senhora Você tá sangrando aí pela boca Hello Achei Bora Bora, bora, bora Pra onde que eu vou? Pra onde? Eu tô com medo porque eu acho que vai acontecer alguma coisa, velho Porque a gente tá com chocolate Ai, meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus, corre Ai, 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 ai Corre pra cá Corre, 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 corre Corre Ai, caraca Tem um monte Como que eu vou passar ali, gente? Eu tô ferrado Eu tô muito ferrado Saiam daí, senhores Vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá Abre rápido Abre, abre, abre Abre, abre Vamos Ai, meu Deus Corre pra cá Pra cá Isso Passamos Meu Deus Que que é isso? Sai daí, senhor Ai, meu Deus Ai, não Não, 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 não Ai, caramba Ele tá vindo Seu seriqueijo Tá Uou Uou Seu seriqueijo Você não sabe o que tinha lá dentro Tinha um monte de gente Mano Que que foi isso? Que que foi isso? Eu quero saber mais Eu quero saber mais Do que que tinha lá dentro Porque se a gente for ver mesmo Tinha uma velha Tinha um pedaço de pessoa, velho Em cima de uma cadeira de rodas Não sei Pode ser uma pessoa que sofreu um acidente Eu não lembro muito bem Faz muito tempo que eu assisti Bob Esponja Eu não lembro quem são esses personagens Se vocês souberem, comentem aí embaixo Tem uma velha Uma pessoa em cima da cadeira de rodas E um peixe normal Correndo atrás de chocolate Cara, é muito bizarro A casa do seriqueijo A gente tá dentro da casa do seriqueijo Dá pra entrar aqui? Não entra Beleza, eu vou entrar aqui Ok, seriqueijo Eu vou ir lá Só que eu quero saber onde tá o Lula Molusco Onde que tá a senha de bochecha Onde que tá meus amigos, velho? Você vem comigo? Não? Então vamos Ok, acha o chocolate bar Mantém muito dinheiro nesse lugar, velho Muito E sei lá Ele é tão ganancioso Que ele esconde a mãe e o próprio pai dele Eu acho que deve ser a mãe e o pai dele Não é possível Agora o chocolate tá lá na ponta, velho Eu estou com... Quem que será que é essa senhora aqui, velho? Olá? Tá, eles somem Senhor, quem que é você, mano? Cara, que bizarro, velho Ok A gente não pode chegar perto deles Que eles matam a gente Bora Vamos agora Eu quero saber aonde tá o Lula Molusco E onde que tá o pessoal Só isso Bora, bora, bora Olha lá, ele tá lá de novo Vou tomar muito cuidado pra não tocar neles Olha, a gente tá aqui A gente tem que ir lá na ponta Bora É só pegar aqui, ó Bora, bora, bora Pra cá Ai, não tem saída pra cá Volta Meu Deus, eu tô em cho... Pra cá, ó Aqui, ó Aqui, achei Ok, bora A única coisa que fica ruim É quando a gente pega o chocolate Vem aquele peixe E atrapalha a gente Olha lá, cadê? Não, 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 não Hello? Ai, meu Deus Como é que eu tô perdido, velho? Tô perdido Pra cá, pra cá Ok Cadê o peixe, mano? Comilão Cadê o peixe comilão de chocolate? Ai, senhora Senhora, por favor Não me mata Eu preciso levar isso daqui Pra eu ser de queijo Ai, meu Deus Some daí, senhor Eu preciso passar Saiu, saiu, saiu Ai, aqui não tem saída Droga, 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 droga Ah, meu Deus A gente vai ter que voltar, mano Bora Ai, meu Deus Que susto Tinha uma véia ali? Ai, meu Deus Ai, que susto What the fuck What the fuck É como se fosse um peixe perdido Dentro do calabouço do susto de queijo Ali praticamente não é um banco Não é um cofre É um calabouço, velho Além de dinheiro Tem pessoas É muito bizarro Bora Bora, bora Mano, susto de queijo Você sabe que tem um peixe lá dentro? Você sabe que tem um peixe do mal lá dentro? Você não tá sabendo? Você vai ter que vir comigo, cara Aí fica fácil Você junta todo o dinheiro do mundo E a gente tem que se ferrar Pegando chocolate pro senhor Não Tem uma véia aqui dentro, mano Quem que será que é essa véia, mano? Será que é a mulher dele, mano? Porque na história a gente não sabe Quem que é a mãe da Sandy, né? Ai, meu Deus Sai O chocolate tá bem ali A gente precisa ir lá Achei Peguei Deixa eu abrir aqui Ah, ele tá vindo Bora Fecha Bora, 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 bora Ai, meu Deus Tem muito aqui Pra cá, pra cá, pra cá Ai, meu Deus Tem aqui Ai, meu Deus Pra onde que eu vou? Ah, tô perdido Ai, meu Deus Sai, 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 sai Pra cá Vamos, vamos, vamos Cadê o peixe? Corre Eu não sei onde que... Ah, velho Que bizarro isso, velho Então, pessoal Esse é o novo jogo do Bob Esponja É muito engraçado Porque, mano Além de a gente entrar num cofre cheio de dinheiro Tem várias pessoas lá dentro presas Eu acho que é o pai do Suciriqueijo E a mãe do Suciriqueijo Eu não lembro muito bem quem são eles E tem um peixe Meio macabro Que fica correndo lá desesperado Tentando fugir E é muito legal Eu gostei demais Mas, infelizmente, não aparece o Lula Molusco Não aparece o Sandy Não aparece ninguém É só eu, o Bob Esponja E o Suciriqueijo Com o seu chocolate Que é o ingrediente perdido dele Que a gente tem que procurar dentro de um porão Que ali, não sei, mano Aquilo ali não é um cofre É um porão, velho É gigante É gigante Dá pra guardar não sei quantos bilhões ali dentro Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Gosta de jogos de terror Grain Evil Nun Mr. Meat Duck Season E tudo mais relacionado a jogos de terror Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber vídeo todos os dias do canal A meio dia E se você Não recebe notificação Porque o YouTube Quebra É bugado É intermediário Que tem novo canal E não esquece Deixar o dedão no like Quando você dá o like O vídeo é divulgado Pra pessoas que não são inscritas Então, deixa o seu gostei Que o YouTube entende Que você gostou do vídeo E divulga pra pessoas Que não são inscritas E acaba aumentando Os inscritos do canal E me incentivando A postar mais vídeos como esse Beleza? Então, comenta aí embaixo Também o que vocês acharam do vídeo Se vocês gostaram Com a teoria de vocês sobre o jogo Quem será que são aquelas pessoas lá dentro Quem souber, comenta aí também Mano É isso aí Obrigado por tudo Valeu Nos vemos na minha convite de novo ao meio dia Valeu Valeu E foi Tchau, seu Siriqueijo Não esconda pessoas mais Dentro do seu cofre Fui E aí E aí E aí E aí Mãe